Uai Leandro, que que é isso? Onde é que você saiu, filho? Cadê pra eu abrir a porta? Oh, não vem falar daqui no trem de novo não. Vou apascar fora aqui. Fih, eu gostei a conseguir comprar um ouro que tava zoio na cara. E você deixa o negócio queimar, filho.